E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, nesse vídeo aí, pessoal, vamos falar sobre como eu arrumo os produtos na loja, tá? Como é que eu faço a arrumação dos produtos na loja. Faço, na verdade, a organização dos produtos. Bom, vamos começar aqui por frente, ó, eu deixo no pallet aqui, ó, arrumadinho e salgadinho, que é, como eu estou próximo de dois colégios, tá? Então, eu deixo mais na frente aqui os salgadinhos, que é mais fácil chamar as crianças para pegar, tá bom? Então, aqui fica os pacotinhos de doce que eu faço, ó, eu pego as caixas, que eu vendo elas também no atacado, né? E daí eu faço pacotinhos assim, ó, pessoal, ó, ideia para vocês aí, ó, que sai muito bem, ó. Pacotinho com quatro, assim, eu vendo a dois reais, tá? Eu fraciono, porque como tem dois colégios aqui próximos, então a criançada, quando tem aula, vem buscar aqui. E eles gostam de pegar os doces, assim, no pacote do... na prateleira daí, tá? Então, aqui na frente da loja, fica os salgadinhos fracionados, né? A parte de atacado fica para dentro, lá. Então, aqui, assim, galera, entrando aqui na loja, ó, eu deixo as balas de... os pacotes de bala. Embaixo, lá, fica os de pirulito ali, ó, esses aqui, assim, ó, são todos os pirulitos. Tá um pouco baixa a prateleira agora, porque tem pedido para chegar desses produtos, inclusive desses doces aqui, ó, que é onde que eu deixo eles nessa prateleira aqui, ó. Tá? Então, fica assim, ó, pirulito, os pacotes de bala, bala, aqui os doces de amendoim, que é os pacotes que são no atacado. E na parte de cima, a parte de festa que eu deixo, ó, o chantilly, creme de leite, é... a parte de... o beijinho também, né, o cacauzinho, tá? E aí vem aqui, ó, aqui, aqui já fica as balinhas de goma também. Os produtos que saem bem, fica aqui arrumado nessa prateleira, tá? As balas de café aí, ó, mostrando para vocês, tem mais ou menos uma noção da... da prateleira, ó, do corredor, tá? Então, nessa prateleira aqui, galera, que é a continuação daquela ali das balas e pirulita, fica a parte de festa também. Onde fica os granulados, ó, tem uns granuladinhos que saem bem. Então, aqui eu deixo as partes de granulado, bala de coco, tem mais um pouco de granulado aqui, sabe? Então, os clientes que vêm na loja, eles já estão bem localizados, eles sabem aonde que tá, onde que os produtos ficam. Caso venha cliente novo, ele sempre pergunta, então a gente já vai indicando, ó. Eu ganhei essa... essa prateleira aqui, do... do... do fornecedor, então aqui eu coloco os... os dociles, os produtos da dociles, alguns dos produtos, ó. Tá? Como a loja ainda tá pequena, eu deixo nas caixas, assim, ó. Então, é isso aí, galera. Chegou... chegou o cliente pra atender, então eu dei uma... Às vezes acontece, eu tenho que... eu pauso o vídeo um pouco, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês mais a parte de... de embalagem aqui, de... de doce, na verdade. A embalagem eu mostro outro dia, a parte... o corredor de... de embalagens e festa pra vocês, tá? Então é aqui, ó. Então aqui nessa prateleira aqui, eu coloco os... 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 as caixas de chicletes, tá? Lembrando que eu sou um distribuidor, tá, galera? Então eu deixei os fracionados lá na frente, que é vendido por unidade, e aqui fica... a parte de atacado, tá? Na verdade, a gente tá começando como distribuidor, então ainda há um caminho longo pra chegar lá. Aqui onde fica o salgadinho, ó, você vê no vídeo anterior, tava cheio, já tá vazio. Hoje... mas já tem pedido pra chegar na quarta-feira. Hoje... hoje é segunda-feira, então até quarta-feira já chega um pedido novo aí, beleza? Então aqui, ó, tá as caixinhas de chicletes, que o pessoal leva pra... pra revender, que eu deixo ali. Aqui tem mais um pouco de... na parte de baixo aqui, um pouco de doce ali, ó. Parte de... de doce de amendoim, tá? A loja tá meio vazia, galera, porque segunda-feira é assim mesmo. Tem que repor, então... Então lá por terça, quarta, ela já vai... vai chegando o produto e vai enchendo as prateleiras. Aqui fica os... os babalus, né? Tá? Então aqui fica o... a cascaxinha de chicletes, que é com 100 unidades. E essa aqui é mais baratinha, que sai bem também. E aqui fica mais alguns dociles, ó. Tá, galera? Então isso aí é pra vocês mais ou menos ver como é que eu faço a organização da loja, ó. Então você dá uma olhada aqui, essa prateleira, a parte dos doces, tá? E aqui nesse pallet, no final aqui, que eu quero fazer uma... uma prateleira, mas na verdade eu acho que... eu vou acabar... é... vou... eu tô procurando um ponto maior e vou organizar a loja melhor, colocar mais produtos, tá? Então aqui tem o que eu mais vendo aqui, essa paçoquinha aqui, ó. Sai muito, ó. Essa caixa com 100 unidades, 15 reais, que a galera mais leva aí, sabe? Elas levam pra revender a 50 centavos, então ganha... ganha um valor bom em cima. É que tem um geladinho também, que sai bem. Então como a loja é pequena, pessoal, eu coloco a... fica bastante no depósito lá. Não cabe tudo aqui, então tem que fazer... é... colocar a fileirinha curta de produtos pra... Olha lá, ó, tá faltando produto em cima ali, ó. Quando chega, enche ali em cima. Então é porque já foi vendido bastante hoje, amanhã já... já vamos repor ali a parte de cima. Amanhã ao quarto já chega os produtos, tá? Então esses aqui é os fracionados do caixa, ó. Que é os que você deixa os docinhos pra galera ir pegando, entendeu? Então esses que vem solto assim, ó, você deixa perto do caixa, que o cliente já tá pagando uma conta ali. Já tá pagando a compra, a compra dele, ele já vai ver esses produtos e já vai pedir. E daí fica mais fácil dele ver e levar, porque já tá mais próximo dele ali, entendeu? Então essas eu deixo aqui. E aqui é a parte de trás do caixa, onde fica as partes de... As moldes de chocolate pra galera que fazem chocolate pra vender, trufa, bombom. Eu deixo aqui, as etiquetas ficam ali, ó. Estão vendo as etiquetas ali, né? Entendeu o computador? Tem uma câmera de segurança lá em cima, eu mandei instalar também. Então acho que é isso aí, pessoal. Basicamente isso aí eu só queria mostrar mais ou menos pra vocês a organização que eu faço aqui, tá? Então assim, se você tem interesse e eu tenho vontade de montar alguma coisa, isso aqui é só uma dica do que eu trabalho. Mas pode funcionar pra vários tipos de comércio, tá? Então isso é importante é você... Importante é você ter a vontade de começar. Você tem que começar. Beleza, galera? Então essa aqui é a minha lojinha aqui, ó. Nós temos uma meta grande e Deus abençoar. Nós vamos chegar numa loja maior. Vocês vão acompanhar desde o início da nova loja até dela tá pronta, tá? Então é isso aqui, ó. Os vídeos, eu espero que esse vídeo motive alguém que queira começar, que tá querendo começar. Então é assim, galera. Dá pra você começar do zero, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Como você começa. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre os doces. Como é que você faz venda pra você já começar a ter um pouco de lucro. Você comprando numa distribuidora próxima de você aí e já começar a vender pra você já ganhar alguma coisa. Então no vídeo anterior eu falo sobre isso um pouco. Um pouco sobre isso, tá? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, dá aquele joinha, comente embaixo. E tamo junto. Até o próximo vídeo.